Muito bem, caso do Rafael. Você viu no começo do programa, esse rapaz que era de bem com a vida, era tido pelo condomínio onde ele mora aqui em Perus, em São Paulo, como se fosse um grande familiar de todos esses vizinhos. E depois do nada, chega a postagem da irmã, pode mostrar essa postagem, a irmã dizendo, olha, o Rafael morreu. As pessoas falam, caramba, como assim o Rafael morreu? Ele tá aqui todo dia, sempre aparece de bem com a vida, sempre tá ótimo, sempre tava com saúde, o que que é? Foi atropelado do nada e morreu? Tinha alguma doença que não nos contou? O que aconteceu com o Rafael, meu Deus do céu? O que que aconteceu com o Rafael? Como assim o Andréia que ele morre do nada? Realmente as pessoas morrem do nada. Mas nesse caso, é algo extremamente estarrecedor. Só que a irmã, quando conta lá na internet, no Instagram, olha ali, de que o irmão teria sido vítima de um suicídio, olha, ele teve um surto e pulou no rio. Isso é, tirar a própria vida. Ela mal pude imaginar que toda a cena tinha sido gravada pelas câmeras de segurança. Os vizinhos ficam inconformados, os vizinhos ficam incrédulos, ninguém acredita que o Rafael fosse capaz de fazer algo contra a própria vida e vão bater lá na delegacia. Não demora muito para as imagens de tudo o que aconteceu vazarem e a população ficar furiosa. As imagens já estão correndo no zap da população e eu vou mostrá-las agora para vocês. Bernardo Armani, eu vou pôr a imagem aqui, mas antes disso, me conta por favor. Tivemos notícias do pai dele... O que que eu falei, Bernardo? Bernardo, perdão Dionísio, desculpa que eu falei Bernardo aqui tanto tempo que eu acabei te chamando de Bernardo, perdão. Nós temos essas imagens aqui, mas antes disso eu quero que você nos diga. A irmã, nós estamos falando do caso desde as quatro e meia da tarde. A irmã se manifestou, ela falou algo. O pai, o pai apareceu, haviam dito que ele ia ser internado num asilo. Ela foi, a irmã foi no velório, foi no enterro. O pai foi no velório, no enterro. O que aconteceu, por favor? De ordem cronológica, Bate, assim que o Rafael acontece, o que aconteceu com o Rafael, e você vai mostrar nas imagens, o pai desaparece daqui, essa irmã leva, segundo os vizinhos. Esse senhor, para um local ainda não sabido, ninguém sabe onde está o pai do Rafael, onde está o pai dessa jovem. Logo depois, ela aparece aqui dizendo que vai tirar as coisas que estão dentro do apartamento, e nesse interim, nesse meio tempo, é que toda a história começa a vir à tona. E as pessoas, os vizinhos, começaram a se revoltar com tudo isso. Porque o Rafael era uma figura vista durante todo o dia aqui na porta do condomínio, na rua, dentro dos prédios, ajudando os vizinhos, e tudo isso termina causando uma grande revolta. Então, do momento em que o corpo do Rafael é encontrado ao momento em que ele é enterrado, e vale dizer, a Andréia estava, segundo os vizinhos, no velório e no enterro do próprio irmão, é aí que surgem as histórias. Ela conta para os vizinhos, para as pessoas que conheciam o Rafael, alguns pontos que logo depois começam a entrar em contradição. E exatamente começam a aparecer os vídeos, que logo depois são entregues à polícia, e a polícia faz a retificação que você tem aí registrada no boletim de ocorrência, que foi encaminhado para a polícia, para três delegacias ao menos. Trigésimo terceiro, quadragésimo sexto, ambas aqui na região, e logo depois o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vai chamar todos os envolvidos nas cenas que nós vamos ver a partir de agora no Cidade Alerta. Todas as pessoas que aparecem nesses vídeos devem ser convocadas pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos, ou porque contribuiu, ou porque foi copartícipe, ou até mesmo uma possível omissão aí em tudo isso, no socorro a esse rapaz. Então são cenas que agora servem de base para uma grande investigação, Bate. Bem, vamos mostrar a imagem agora. Está preparado, Gostelli? Está preparado, Marcos Leandro? Sim, Bate. Se prepare porque as imagens são chocantes. A irmã diz que o rapaz, sim, ele se jogou no rio para tirar a própria vida num surto. Essas câmeras de segurança são da região e mostram tudo o que aconteceu. Vamos lá, pode pôr a imagem no ar, por favor. Gente, amiga, esse homem aí, no destaque à esquerda, é o Rafael. Ali para o carro, é o carro da irmã ali, não é? Que está a irmã, não é isso? Para o carro onde está a irmã do Rafael. Começa uma discussão, ele ainda de pé, sai do carro uma pessoa... Ah, não, é o próprio Rafael ali. Ele joga uma sacola em cima do carro e sai andando. Imediatamente, parece que esse daí é o marido da irmã dele, o cunhado. Ele vai atrás, começa uma discussão na rua. Olha aí, começa uma discussão na rua. Você vai ver e vai tirar suas conclusões já já sobre a história do rio. Vai aparecer ali o momento que ele morre no rio. A irmã sai louca da vida. Olha aí, ó. A irmã sai louca da vida, é a loira ali de roupa preta. Começa uma discussão. Começa uma discussão. O Rafael vai embora. Ele vai embora, o cunhado e o outro rapaz ficam para trás. E ele vai embora. Aí parece que, tá vendo? O rapaz parece estar... Irritado, mas vai embora. O Rafael ali do canto direito. A irmã ali... Parece que ele volta agora. Jogou alguma coisa, não sei se é uma pedra, ficou revoltado. E jogou algo contra o carro da irmã. O rapaz que estava dentro do carro, pega esse negócio na mão e vai até ela. Mais pra frente ali, tá o Rafael. E é esse rio onde vai terminar o caso realmente. Mas não como a história teria sido contada pela irmã no primeiro momento. O programa tá aberto aqui pra que a irmã se manifeste. E se quiser, eu boto ela no telefone agora. Mas calma que vocês vão ver que é só o começo de uma série inacreditável. Uma barbárie que acontece nas ruas de Perus no dia 9 desse mês. O Rafael mantém um pouco de distância. A irmã aparece ao telefone. 11 segundos depois do rapaz cair no rio, surge um policial militar com a viatura. E me impressiona, né, o caso não ter tido já uma reviravolta aí antes desse vídeo que você tá vendo agora circular na internet. Acho que o Rafael vai voltar ali. Aparece o menino empinando pipa. Meio dia e 16. Em plena luz do dia. Você vai ver a reação deles contra o Rafael. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.